Oi, tudo bem? Começa agora a melhor notícia do dia comigo, Bispa Fernanda Hernandes e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre atalhos. A palavra de Deus fala que aquele que quiser entrar no reino de Deus, ele precisa passar pela porta estreita. O que quer dizer isso? Quer dizer que existem muitas opções mais fáceis de se viver a vida. A porta larga, onde todo mundo passa. É muito fácil você pagar o mal com o mal. É muito fácil você ficar triste quando algo aconteceu na tua vida. É muito fácil você reagir conforme a tua carne e os teus sentimentos. Mas você reagir contrário ao teu impulso humano, nisso está a característica e o caráter de alguém que anda com Deus. E isso é a essência daquilo que é não pegar atalhos. Quando nós resolvemos pegar atalhos na vida, a gente sempre se arrepende, porque não existe o caminho mais curto. Existe só o engano momentâneo. Então, que você se está passando por uma situação ou por uma decisão, não vá pelo caminho mais fácil. Vá pelo caminho que te traz paz. Vá pelo caminho mais correto. E sempre pense que o Espírito Santo me conduziria, o que Jesus faria no meu lugar, como eu posso me portar. Fuja dos atalhos, fuja de tudo que facilita o teu caminho, porque nossas promessas e o reino de Deus, ele é tomado à força e os que se esforçam se apoderam dele. Então, se encha de esforço, de garra, de determinação para viver tudo aquilo que Deus reservou para você. Essa foi a minha melhor notícia do dia, aqui pela Rádio Gospel FM, para todo o Brasil. E para você também que acompanha o meu canal no YouTube, você pode curtir aí na página. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. O meu Instagram fica aí para vocês, arroba Fernanda Hernandes. Eu vou ficando por aqui. Para você eu deixo aquele beijo. Fique na paz.